Olá, amadas! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu venho trazer resenha dessa linha aqui da Natura, que é a linha Limão Siciliano e Flor de Gardênia. Venho trazer pra vocês aqui a minha percepção sobre o hidratante corporal, sobre o Body Splash e sobre o sabonete em barra. Contar tudinho pra vocês, o que eu achei, se vale a pena você investir neste lançamento, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem. Se você, assim como eu, é uma apaixonada por esse mundo da perfumaria, você tem que ser inscrita aqui no canal. Se inscreva, ative também o sininho de notificações pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Chega nesse vídeo deixando o seu likezinho do amor, dessa forma você me ajuda muito. E me segue lá nas minhas redes sociais, que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Fez tudo isso? Então vem comigo! Bom, gente, caso você tenha interesse em comprar Natura, eu sempre divulgo o espaço da nossa consultora, parceira aqui do canal, que é a Vera Bento. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link do Espaço da Verinha. E ao finalizar sua compra lá no Espaço da Verinha, você consegue aplicar o nosso cupom EDUARDANOVEMBRO, tá? Que dessa forma você vai garantir não só esses produtos, mas qualquer item do aplicativo com desconto, beleza? Então ao finalizar sua compra, você coloca o cupom EDUARDANOVEMBRO. Lembrando que esse cupom, ele sempre vai mudando, tá? Mas as amadinhas que são inscritas aqui no canal sempre ficam por dentro de tudo, beleza? Então vamos começar, gente. Primeiro eu quero falar sobre a caixinha de sabonete. Gente, eu sou completamente apaixonada pelos sabonetes da Natura. Ó, ele é uma barrinha assim. Gente, é muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. Ele é super fresquinho, ele é azedinho, mas a gente consegue sentir também uma pegada bem frutada nele. Muito bom, gente. E o melhor, por que eu gosto tanto dos sabonetes da Natura? Essa caixa, ela vem em 5 unidades, tá? De 90 gramas cada. Eu gosto muito dos sabonetes da Natura porque além de deixar a pele super cheirosa, eles duram muito. Então, gente, você... Assim, normalmente eu fico com sabonete uma semana, uma semana e meia, por aí. Eu não parei assim pra contar, mas é nessa média. Gente, os sabonetes da Natura duram muito tempo, tipo, papo de 3 semanas fácil. E eles não acabam. E mesmo que eles vão diminuindo o tamanho, eles não vão perdendo o cheiro. Então, assim, os sabonetes da Natura, né, eu acho que todo mundo do mundo já conhece, já sabe da qualidade. E esse aqui tá muito cheirosinho, muito fresquinho, maravilhoso. É um ótimo presente, é uma ótima lembrancinha pra você dar pra alguém. E claro, também é muito bom você ter aquela perfumação completa. Então, esse sabonete tá super aprovado, beleza? Eu adorei. Agora vamos falar sobre o hidratante corporal de 400ml. Eu amei esse tom, gente. Que coisa mais linda, parece uma manga, né? Enfim, e aqui diz que é um creme sorbet para o corpo. Gente, esses cremes da linha Todo Dia, que são sorbet, eles podem ser colocados na geladeira. Até a própria marca diz aqui, ó, pode ser colocado na geladeira, tá? Então, assim, além dele ter um cheirinho super fresquinho, você ainda consegue ter aquela sensação geladinha se você deixar ele na sua geladeira. Então, é muito legal isso, gente, muito legal mesmo. Enfim, esse creme, ele tem essa travinha, tá? E eu vou colocar aqui, ó, pra mostrar pra vocês. A textura desse creme é maravilhosa. Ela é meio grossinha, sabe? Mas ela espalha, que é uma beleza. Não deixa a pele ensabada. E o cheiro disso, gente, é surreal de bom. É um cheiro tão fresquinho. Ele tem cheiro, gente, de shampoo, assim, sabe? De shampoozinho frutado, delicioso. E ele é super acoso. Então, quando você começa a espalhar, ele se transforma numa aguinha, sabe? E deixa a sua pele super hidratada, mas na medida. Sem ser aquela coisa grudenta, pesada, gordurosa. Pelo contrário, se você gosta de hidratantes fluidos, esse aqui eu super indico pra vocês. Fora que o cheiro é maravilhoso. Então, se você gosta dessa pegada de frutas, né? Perfumes frutados, principalmente com essa pegada de frutas mais alaranjadas, mais amareladas, ou de perfumes mais cítricos, mais frescos, com cheirinho de banho tomado, esse hidratante aqui, ele é muito bacana, tá? Então, também é uma proposta que eu adorei. Com certeza, eu vou usar muito aí na primavera, verão. E agora, o que vocês estão mais curiosas é do Body Splash. Vou mostrar pra vocês aqui a caixinha, tá? Do Body Splash. Aqui diz, Body Splash refrescante com notas cítricas e florais. Limão siciliano e flor de gardênia. Ele tem 200 ml. E eu vou ler o que a marca diz aqui na lateral, tá? Desperte seus sentidos com uma fragrância de limão siciliano e flor de gardênia. Uma fragrância cítrica aromática que revela a borbulhante energia e frescor do verão. Combinados as notas de limão siciliano, o corpo cremoso com notas florais e um fundo envolvente marcado pelo conforto do sândalo. Essa mistura traz sensação de bem-estar. Ele é um cítrico floral leve, então tem uma bolinha preenchida. É um Body Splash. Então, a gente tem que entender a proposta pra gente acabar não criando expectativa onde eles nem prometeram, tá? Então, ele é um Body Splash. Ele é cítrico. Então, você já imagina que vai ser uma coisinha mais tranquila, mais leve, mais dia-a-dia, mais pós-banho. E ele é exatamente assim, gente. Esse perfume, né? Esse Body Splash, na verdade, logo quando a gente borrifa, eu consigo, assim, sentir o limão. Mas não é aquele limão que a gente está acostumado, tipo um limão in natura. É um cheirinho de limão que vai trazendo uma pegada meio alaranjada, sabe? É um limão como se ele não fosse tão cítrico, entende? É como se fosse um limão mais suave. Então, assim, aqui diz que é um limão siciliano. Então, pode ser que você já remeta ao cheirinho do limão, aquele limão que a gente está acostumado a sentir. Mas aqui eu sinto um limão meio puxado pro alaranjado, sabe? Um frutadinho. Ele não é tão azedo, entende? Que eu particularmente gosto bastante, tá, gente? Porque, assim, eu não sou da vibe de fragrâncias cítricas. Então, como esse limão não é tão cítrico, tão ardido, tão azedo, sabe? Então, com certeza, é uma pegada que eu gosto mais. Conforme o tempo vai passando, eu vou sentindo que vai abrindo, assim, um cheirinho de frutas amarelas e de frutas alaranjadas também. Elas são frescas, tá? Não tem aquele cheiro adocicado, nem nada do tipo. Elas são fresquinhas. São com essa pegada, assim, mais banho tomado, limpeza, pós-banho. Bem essa proposta. Mas eu também consigo sentir não só o limão, mas essas frutas mais amareladas e essas frutas mais alaranjadas, tá? De uma forma muito deliciosa. É como se fosse um suquinho geladinho, né? Um suquinho com várias frutas ali juntinhas, misturadas. Enfim, delicioso, tá? Super gostoso mesmo. E muito fácil, assim, muito versátil. Principalmente pra você que mora em estados quentes ou pra você que vai trabalhar logo cedo e é muito quente onde você mora, sabe? Então, com certeza, é um body splash delicioso. Outro ponto também, gente. Isso aqui depois de um banho, juro. Eu já fico imaginando eu chegando da praia, assim, no horário do almoço. Aí eu chego em casa, né? Tomo aquele banho delicioso de lavar o cabelo e passo um cheiro como esse, gente. Sério. E depois fico lá almoçando. Depois vou dormir um solinho da tarde, gente. Que como perfeito. Então, assim, isso aqui pós de banho, cabelo lavado é muito uma vibe, assim, ah, em Clean Girl, sou cheirosa naturalmente, sabe? Eu adorei. Embora que tá falando que tem a flor de gardenia, eu não sinto muita floralidade aqui, tá? Pra ser bem sincera. Principalmente a flor de gardenia, né? A gardenia eu não consigo sentir aqui. Eu percebo que ele tem, sim, algumas nuances levemente florais, mas ai, Duda, tem cheiro de gardenia. Não. Ele tem um cheiro floralzinho que vai se misturando com esse frutado. Mas, no geral, gente, eu gostei bastante desse lançamento e acho, sim, que vale a pena investir, tá? Como eu disse, você consegue encontrar ele lá no espaço da Vera Bento. Tem também um desodorante que eu não investi, beleza? Mas tem também a opção do desodorante. Então, você consegue comprar o kitzinho separado. Teve o lançamento da linha Flor de Pera e Melissa, que eu fiz um vídeo aqui pra vocês. Inclusive, você pode dar uma olhadinha. E algumas pessoas estavam até comentando, poxa, Duda, eu queria comprar só o Bora Splash ou só o hidratante. E acaba que você tem que comprar tudo junto. Essa linha aqui, ela vende os itens separadamente. Então, você pode comprar só o Bora Splash, ou só o hidratante sorbet, ou só a caixinha de sabonete, ou só o desodorante enrolão, que também tem, mas eu não investi. Enfim, você pode escolher aí os itens que você mais tem interesse. Beleza? Como eu disse, o espaço da Vera Bento vai estar aqui embaixo. E o nosso cupom atual é EDUARDANovembro. Mas me conta aí, meu amor, esse cheirinho entra no seu estilo? Você curte essa proposta? Me conta tudo que eu quero saber. Ah, também quero saber se você tem interesse, se você vai investir, se você já investiu, está esperando chegar. Me conta, tá bom? Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!